E aí pessoal, o Geekin fala o Arcan, sejam todos bem-vindos e dessa vez eu retorno aqui com o nosso Dawn of Mare Nossa civilização aqui, cara, prosperando nossas barraquinhas mais bonitas, né? O último episódio foi legal, a gente conseguiu migrar daquelas casas de mendigos que a gente vivia Que era uma merda, velho A melhor dica que eu dou pra vocês quando forem jogar esse jogo aqui, cara Peguem o quanto antes essa tecnologia aqui, velho Tatinha aqui, ó, né? Você vai ter que pegar grãos, né? Obviamente Porque essa aqui é a primeira tecnologia que você pega da era neolítica E aí você pega isso aqui Porque aquelas casas, além de serem uma merda, essa casa aqui, ela fornece aquecimento Que é legal, claro que você vai ter que gastar madeira pra isso Mas é de boas Ela dá aquecimento, então dificilmente você vai perder as pessoas no inverno Ela dá mais moradia, um a mais Mas principalmente, a manutenção dela é muito mais barata Ela dura muito mais e quando ela estraga, você gasta argila pra reparar E aquelas casas iniciais, você gasta couro, velho E é difícil você... é pele, eu acho que você gasta pele E é muito difícil... você gasta pele pra isso, você gasta pele pra fazer roupa Você gasta muita pele no começo do jogo, então você acaba ficando sem pele Então, o quanto antes você pega essas casas aqui, melhor Por causa que aí você já não precisa gastar peles nisso aí, né? O jogo tá um pouquinho alto, deixa eu baixar um pouquinho o volume aqui Anyway, nós temos uma plantação aqui enorme pra colher Galera, vamos lá colher, hein? 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 Nós temos 32 pessoas, capacidade pra 60 Hein? Hein? Hein, gente? Vamos colher? Olha lá! Que legal, né? A gente tá conseguindo bastante comida por conta dessas plantações que a gente tá tendo aqui, né? A gente tem grão, emmer e barley E, na real, é tudo a mesma coisa Só muda a variedade, digamos assim, né? Mas a finalidade é a mesma A gente usa um pouco aqui pra fazer esse straw aqui, que é palha, tá ligado? Cara, um... mano, eu não preciso de dois Um já dá pra fazer vários, na real, né? Vamos apagar isso aqui Vamos ficar só com essa daqui Porque a gente não tá gastando tanta palha, na real Palha, a gente vai começar a gastar em breve Por causa que nós estamos com 29 knowledgers E a gente vai poder pegar mais tecnologias, né? Entre elas, domesticação de gado, né? Vamos domesticar os gados aí, velho Tem esse aqui também que é tecido É muita coisa, velho É muita coisa Então vamos por partes, beleza? Primeiramente Esse aqui, primeiro, tem que cavar um poço E... não acho tão importante Sinceramente, eu não acho tão importante Mas vamos fazer um poço aí, né? Pra galera poder pegar água mais próximo Mas eu realmente não acho muito importante, tá? Anyway, a gente pegou A gente não tem flint Acho que eles vão pegar Porque nós já temos áreas pra flint, né? Olha lá Apesar de que só tem uma pessoa marcada Mas eu tenho várias áreas de flint, se eu não me engano, marcada Aqui também tem área de flint Inclusive tem dois negócios aqui Eu posso marcar mais um Porque aqui tem duas áreas de flint Não, eu tô precisando de flint com agência, hein? Tem flint aqui? Não, tem mega leaf e pedra Pedra é o que eu não preciso Eu tô realmente precisando de muito leaf De... de... De flint Aqui também, ó Tem dois flint que eu vou poder pegar aqui Vamos torcer que as pessoas façam isso Porque a gente tá precisando de comida, né? E também eu quero ver se eu fecho A nossa muralha aqui hoje, né? Vou ter que passar de bastante madeira Mas a gente vai dar um jeito A gente vai pegar madeira A madeira eventualmente vai crescendo, né, cara? Depois de algumas estações Então não é algo tão problemático também Esses animais aqui dá pra caçar? Ó, vamos dar caçar esses animais aqui, cara Não é que alguém venha, né? É muito serviço Chegam mais pessoas Mas ainda assim a gente tem muito serviço pra fazer Olha lá Foi tudo colhido, tá vendo? E a gente também tem uns estoques maiores agora Que dá pra guardar mais coisa E, velho Eu acho que eu vou ter que fazer mais desse negócio aqui Pra moer grão Porque... É muito grão que eu vou precisar pra moer Anyway Vamos lá pra nossa próxima tecnologia aí Isso que permite minerar... Eu não sei Underground mining Eu não sei onde é que eu pego isso aqui, cara Eu vou pegar Eu acho que é isso aqui, cara Eu nunca vi as pessoas Trabalharem aqui nessas paradas aqui Inclusive tem alguém aqui Trabalhando nessa coisa aqui? Aparentemente não Tem ninguém trabalhando aqui, cara? Era o Flint Aparentemente já tem uma área aqui Em algum lugar Ué, aonde que tá a área aqui? Tem uma área aqui? É, não tô vendo se tem Flint Mas eu não consigo pegar o Flint Será que já acabou esse Flint aqui? Não, se acabou não era pra estar aqui, né? Mas geralmente ele tem a barrinha aqui, ó, né? Então esse aqui não tem Eu acho que acabou Estranho, na real Será que é uma tecnologia que eu pego? Deixa o jogo rápido, por favor É... Residência? Não Produção Tem esse Granary aqui Olha que legal Ele preserva a comida Ah, legal, velho Eu posso botar aqui? Será que ele é meio que um estoque? Vamos botar aqui Não fica muito estético, né? Se é que eu quebre isso aqui E eu bote ele aqui em cima Consegui mandar alguém focar em fazer isso aqui? Só pra mim terminar Alguém, por favor Crianças, quebra o negócio Recicle o negócio, por favor, pra mim Olha lá O cara foi lá quebrar Ah, não fode comigo, cara Será que não dá? Vou ter que quebrar isso aqui também Putz, grilo E botar esse lugar em outro lugar Olha lá A tecnologia que a gente pegou Ela fica aqui, aparentemente Ah, é literalmente aqui que a gente coloca Quando a parada acaba A gente coloca em cima dela 37, cara Será que é recurso infinito? Bom É bom a gente saber que a gente pode fazer isso Agora vamos pegar mais tecnologias, tá bom? Esse aqui dá nova plantação pra gente Ele dá... Ele não fala o que dá É Pulse Domestication Eu não sei o que faz esse Pulse Mas vamos pegar animais, beleza? Esse aqui dá cabra Domesticação de cabra Eu quero pegar tecido também, tá bom? Temos novos pessoas nascendo Excelente Temos domesticação de cabra Agora tem que ver Qual cabra que é Aquele cabra macho Não sei Tem uns mamutes passando por aqui Tem um bicho aqui Esse aqui é uma ovelha, aparentemente, né? Então não dá Vou ter que achar um outro bicho que dê Isso aqui é Um urso Urso obviamente não vai dar Mano, no inverno é foda achar os animais, na real, né? Vou ter que esperar pra próxima estação Porque eles migram Só as porra dos ursos, velho Então não tenho que vazer E lobo, né? Inverno é punk, mano Inverno tem mamute, né? Essa é a parte positiva O que você tá fazendo aqui, velho? Ó, o cara foi lá na puta que pariu Vazer alguma coisa e vai morrer de frio Isso vive acontecendo, cara Vive acontecendo no inverno Aí as pessoas acabam morrendo de frio Não porque Não tem aquecimento Porque elas foram lá na puta que pariu Vai se aquecer, fião Ele não tá se aquecendo ainda E ele tem a roupa Mas ele não está Ó, agora se aqueceu Não A temperatura ainda não foi aquecida Tá ligado? Por quê? Ele... Por quê? Me diga por quê ele não foi, hein? Ó, ele simplesmente não vai se aquecer Ele vai acabar morrendo O jogo, ele tem esse pequeno problema Que ele ainda não... Eu não sei E aí não dá prioridade Pra algumas coisas tão importantes Tá ligado? Eu acho que é isso E a gente pode fazer agora roupas Um pouco melhor, né? Na real Eu acho que eu vou ter que plantar Algodão primeiro Então eu não vou conseguir fazer Taninho Eu não lembro se eu tô coletando taninho, cara Eu acho que eu parei de coletar taninho Vamos botar uma área de taninho aqui Eu acho que eu parei de coletar taninho, velho E a gente precisa pra fazer Essa roupazinha aqui, né? O couro Isso é importante Tá É... A nova tecnologia que a gente pegou Olha só, estábulos Eu vou ter que fazer um estábulo Pra domésticar o animão Cara, a gente pode botar um estábulo Perto da fazenda, né? Será que nossas fazendas Ficam aqui em cima? A gente pode colocar os estábulos Mas botar um estábulo Por aqui, por enquanto Beleza Faz mais ou menos assim, ó Faz que é de frente Pra fazenda, né? E os recursos que a gente tem pra fazer Apesar que é argila em si Olha lá Como é que a gente fez essa parada aqui? Ah, deve ser aqui Não Não é aqui Eu comprei Como é que eu consegui Essa roupa aqui de lã? Sério, cara Será que é aqui? Não Ai, velho Atacantes Fodeu Fodeu Ó, o cara passou perto Esse que é o foda Ela tava lá na puta que pariu Aí não tem o que fazer, velho Os caras lá na puta que pariu Vindo Aqui o esquema é juntar, galera Junta todo mundo E quando vier os atacantes A gente Fuzila eles, velho Olha lá Ouviu? Mas nem todo mundo pegou a arma Por algum motivo Mas foi bom A gente morreu só uma pessoa Duas, na real Tá começando a ficar As invasões estão começando a aumentar A gente vai ter que fazer Nossa muralha É... Em breve Mas a gente tá ganhando Bastante pessoas Eu já nem me preocupo Tanto com isso Nosso presídio Nossa aldeia Tá bem Bem da hora Então a gente tá ganhando Bastante Visitantes Toda hora vem visitantes aqui Logo, logo vai encher Essa porcaria aqui Vai ter muita gente Anyway Vamos prosseguir Ó, a parada já foi terminada aqui Três pessoas podem entrar aqui Também tem uma capacidade Eu acho que não é limita Ó, cinquenta Realmente Não é infinito, né? Então Ele realmente acaba Manda pegar trinta Pelo menos, tá? Beleza Então, né? Mandei fazer nosso estábulo Storage aqui Não tem nada Além do granary Que eu já mandei fazer Na aba de produção Nós temos esse weaver aqui Weaver Vamos fazer um weaver Por aqui Perto do estábulo E vamos ver como é que é, né? O que mais que nós temos? Temos Outfitter Eu acho que é o cara Que faz roupa, né? Vamos fazer um outfitter Aqui Faz mais ou menos assim Tá bom Também Vai ter que gastar Alguns recursos pra fazer Mas a gente Tem recurso, né? Só eles fazer E Defesa Nós já temos essas paradas aqui Nada demais, né? Espiritual Nada demais Transporte Nada demais Temos ponto pra mais uma coisa Pegar Tô pensando em pegar isso aqui Pra ver o que que é, cara A ovelha Tá melhor Medicação de ovelha É legal Esse aqui permite a gente fazer Pontes, cara Domesticação de donkey Será que isso aqui vai liberar Um meio de transporte melhor? Tipo, carruagem A burrito, né? Vamos fazer Eu quero pegar o vegetalzinho aqui, tá? Por causa que a estação De plantio é agora Nossa, quanta coisa Que liberou, velho Eu não sei exatamente Qual a função De cada uma dessas aqui Mas é muita Muita É muita coisa diferente Vamos fazer umas plantações Mais menorzinha, tá? Só pra gente ver o que que é Isso aqui é o que que eu fiz Pias São as pias E vamos fazer Esse bitter Não sei o que Tá certo isso aqui? Não Aqui não entra Só um pequeno Cantinho, né? Vamos fazer Os Chickpeas Estão estranhos, velho Por causa daquela árvore lá Eu não consigo fazer, velho É uma árvore miserenta Vamos fazer aqui então, né, cara? É melhor cortar essa árvore aqui Pra fazer aqui Mas agora já é Ops, tá? E vamos fazer esse lente Esse aqui é tipo lentilha, não é? Eu tenho certeza que é lentilha Ó, dá pra fazer aqui, ó Fica mais bonito se fazer aqui, né? Esse aqui é o Chickpeas Apaga E vamos fazer ela aqui Nesse cantinho aqui, né? Ok E não sei se vai dar pra plantar Porque É muita coisa pra fazer Eu tenho que aumentar A prioridade disso aqui Porque essa aqui é a estação Que eles plantam, né? É o Spring Eles não plantam em outra estação Então Se não plantarem aqui Eles não vão plantar mesmo, né? Beleza Então mais coisas Que a gente pegou E não temos mais ponta, cara Agora é só apertar 4 E esperar as coisas serem feitas Olha lá, o nosso negócio aqui Do animalzinho Tá sendo feito Já que eles estão construindo lá Deixa eu ver se eu consigo achar Algum animal Por aqui Esse aqui é um elefante? É um mamute Pode ser um, né? Um Um donkey Mas eu não tenho Não tenho habilidade Pra domesticar o donkey ainda Eu não estou achando Eu queria que o jogo andasse Quando eu estou nessa visão aqui O jogo fica parado Desperdício de tempo Tá, isso aqui É uma Isso aqui não dá pra domesticar Esse aqui também não Visão Véi, quando eu quero os animais Eu não acho Putz, grila Deixa eu procurar em off aqui Terminei o estábulo Mas eu não achei nenhum animal Pra recrutar Na real, o único que a gente consegue É recrutar É cabra Eu literalmente não encontrei Não encontrei nenhuma cabra Encontrei ovelhas Encontrei Bizão Que dá pra recrutar Aparentemente Mas eu não encontrei Esse aqui não é cabra Não Ah, pior que é Pior que é Olha lá É esse Ibrex Só que tem que ser o filhote Vamos lá Vamos mandar capturar ele Legal, velho Vamos mandar capturar três Pelo menos, né? Agora que eu sei que é o Ibrex É mais de boas, né? Acho que não deu pra plantar, hein, gente? Não tenho certeza O comerciante tá aí Geralmente eu gosto de comprar Pele, né? Pele e roupa eu sempre compro Assim eu não preciso craftar Olha lá Ele vende Não preciso recrutar Ele vende se eu quiser Deveria eu comprar? Vou comprar umas duas Eu não acho que eu preciso de duas Pra reproduzir Mas eu acho que eu preciso Por algum motivo Alguém está fazendo Stilling Sendo que a gente não precisa de Stilling Vende alguns arcos Será que é bom de boa fazer, né? Inclusive vende vários arcos, velho Nossa, é muito caro, velho Muita coisa que eu tive que comercializar Tá bom assim, né? Posso pegar mais algumas coisinhas aqui Só pra fechar o valor certinho Pega esse aqui também Agora passou Putz, grilo Tá bom assim A gente vai comprar duas ovelhas, correto? Cadê minhas ovelhas? Cadê minhas ovelhas? Não é bem uma... Não parece muito bem uma ovelha Não é uma ovelha É uma cabra, né? Eu estou confundindo as coisas Olha lá Eu faço leite Legal Maneiro E aparentemente a gente guarda Feno aqui, né? Só que a gente não tem muito feno, velho Não sei o que os animais vão comer Se eu não tem tanto feno Tem bastante straw aqui Mas eles não estão guardando o straw ainda Talvez porque não deu tempo Pra guardar, né? Beleza Temos cabra Teoricamente temos leite Agora pra gente poder Né? Ter novos humanos Se juntar a nossa colônia Tá crescendo bastante de tamanho Ah, tá quase terminando isso aqui, ó Botando rápido Esse aqui é o granary, né? É onde a gente consegue guardar comida E eu acho que ela dura um tempo mais Eu não sei qual é a diferença Do estoque padrão, né? Qual que é a diferença do estoque? A diferença é que Acho que rato não come Aparentemente, né? Sei lá, velho Sei lá, terminou Ou não? Tá quase Terminou aqui Então a gente guarda comida Acho que as coisas vão durar mais Isso é legal saber, né? É legal saber Talvez a gente tenha que fazer várias Não sei se dá pra guardar Mais de uma unidade Talvez dê, né? Talvez dê pra guardar mais Ó, dá pra guardar mais de uma unidade Por vez, né? Deve ter um limite Talvez 10, sei lá Olha lá as plantas crescendo Tá vendo? Dá pra ver elas crescerem No final da estação No início da próxima estação, né? Só que não fizeram aqui mesmo Acho que não deu tempo Pra fazer, né? Então E é Vai ter que esperar Só pra próxima estação Ou quando tiver mais pessoas, né? Disponíveis Pra fazer Essas atividades aqui Ah, estão vazando as casinhas Que tinha uma dor vazia também, né? Vamos lá Nós temos o Weaver Ele transforma Esse ingrediente aqui Em pano E esse ingrediente Em outro pano São dois panos diferentes, né? Só que eu ainda não tenho Nenhum dos dois Provavelmente é uma coisa Que a gente planta, né? Deixa eu ver Olha lá Quer ver? Parece que não tem nada aqui, né, cara? Flax Eu acho que é flax, galera Tenho quase certeza Que é flax Eu pego flax aqui Não pego Mais sete pontos E aí acho que a gente Vai poder ter Uma plantaçãozinha, né? Alguém corta essa árvore Pelo amor de Deus, velho Precisamos dessa área Pra ser cortada Pra ontem E o Outfilter Ele realmente faz Essas roupas, né? Qual é a diferença Das duas? Hum Aparentemente Essa aqui é melhor, né? É mais aquecida Essa daqui, correto? Ou é Qual é a cor dela? É a mais azulzinha, né? Eu não sei qual é a diferença Tem que ver O que a gente vai produzir, né? Pelo que parece Tem duas coisas Eu sei que eu consigo Coletar isso aqui Pois agora, velho Tem rai Eu não peguei ainda E flax Tem que ver a diferença Das duas Eu sei que geralmente Tem da natureza isso, né? Ó, tem rai aqui, ó Agora o que que é rai? Somente no fal Pode ser pego Pois é Não sei, cara Olha só O colono simplesmente bugou Aqui, tá vendo? Ele tá bugado Olha lá A gente tá bugado Não consegue Ele tá indo Going to drink Mas ele ficou travado Na construção E ela provavelmente Vai morrer Então É por isso que De vez em quando Morre aleatoriamente Alguma pessoa Por motivos não óbvios Ó, a gente não consegue Aê Fia Mas vai morrer Muito tarde Muito tarde Eu tô num ponto de jogo Que eu consigo rir disso, cara Porque a gente realmente Tá ganhando bastante pessoas Olha o tamanho do renoçante No meio da minha base, maluco Delícia Chega aí, galera Escolheu o lugar errado Pra passar, meu amigo Escolheu o lugar errado O bicho é grande Vai Aproveita que a criança tá próxima Ele vai tacar a criança Ah, muito fácil Bastante carne Ossos E algumas peles Ah, o animal Tá passando aqui No lado do meu estoque Acho que eu vou ficar olhando Claro que não, né, mano Ah, tem que começar A respeitar os humanos, véi Alguém tá sendo atacado Por urso Não foi uma boa ideia, meu amigo Os caras tão em três Eles conseguem Eles conseguem Olha lá, conseguiu, véi Os caras são foda Não é isso que eu ia mostrar Eu ia mostrar Olha só essa parada aqui Que eu fiz E ela vai mudando Ela vai ficando mais cheia À medida que vão colocando Mais palha nela E cabe dez Em cada slot dessa Então cabe quarenta É bastante palha que cabe Eu acho que a palha Vai secando aqui Com os tempos E aí, depois que a palha Tiver seca Talvez Eles colocam aqui Aparentemente não tem Nenhum animal aqui ainda, véi Acho que meus animais Eles só vêm pro inverno Aqui, entendeu Se não for inverno Eles provavelmente Ficam aí andando Qualquer lugar Tanto faz, na real Vou começar a gastar Más madeira aí, gente Vamos começar a vazer Nossas muralhas É, eu tenho quase certeza Que eu vou ter que fechar Na parte da água Mas por vir das dúvidas Enquanto a gente não sabe Ainda se a gente vai precisar É, vamos Vamos não vazer Nas palhas nisso aí E vamos fechar Aqui em cima Acho que fecha Meio estranho Parece que não fecha Oh desgraça Oh, eu não consigo fechar Aqui Eu não sei se isso aqui Vai fechar, na real Talvez dê pra passar Por aqui Nesse buraquinho Aqui Vou torcer que não Oh, essas merda De árvore, véi Sempre tem que ter árvore, véi Por que que foi feito Árvore no mundo? Tem que cortar Ah lá, véi Essas árvores, véi Por que que vocês tem que Crescer árvore? Por que, mano? Cresce lá No meio do mato Mas não no meio Da minha base, véi Vou cortar todas Essas árvores aqui, gente Quero construir Minhas muralhas Chegou mais pessoas Quatro pessoas a mais Olha esse barley aqui Naturalmente, cara Que legal A gente vai cortar Essas árvores aqui também Quero cortar elas Eu consigo Eu consigo dar double click Mas eu não consigo Mandar cortar todas elas, né? Inclusive, essa árvore aqui Eu não consigo nem clicar direito Acho que já foi clicado Pra cortar elas Já, já foi Olha lá Eu não consigo selecionar elas Pra cortar Mas eventualmente Elas vão ser cortadas, né? Aqui a gente fecha Uma linha mais ou menos Aqui assim Essas árvores aqui Vão ter que ser cortadas Vamos também cortar Essas árvores aqui Mais próximo também Tudo corta tudo Nós que fechar a muralha Precisamos de madeira, né? Inclusive E aqui eu posso fechar Antes daqui, né? Aqui, ó Essas árvores Tudo incomodando aqui Teremos que cortar também Olha lá A palha tá quase toda pronta E Realmente Chega o inverno Os animais vêm pra cá Eu nem vi Na que estavam os animais Eles ficam todos soltos, cara Andando pra outro lugar Eu não consigo nem ver Na que eles estão E Ó A água foi colocada Ó A palha também foi colocada Foi consumida Vamos aumentar a prioridade Isso aqui Nós temos palhas Só falta as pessoas Levar as palhas pra lá, né? Os animais consumir E isso aqui Não tem o que fazer Por enquanto, né? Porque nós ainda não temos É como plantar Essas coisinhas aqui O que você tem pra vender, moça? Cabra Palha Não quero Olha lá A gente tem É algodão isso aqui Algodão é o que faz o bom Se eu não me engano, né? Quanto que vende? Dez cada um Vou comprar só as roupas Eu não vou comprar nada não Porque a gente tem bastante roupa Não precisa Vou pegar de roupa, véi Olha lá, cara Já começou a nascer Esse negócio aqui Será que eles plantaram no inverno? Eu acho que essa planta Especificamente Ela é plantada no inverno Porque ela começou a crescer Agora nessa estação aqui Da primavera Que é onde geralmente A gente planta as paradas aqui Olha que legal, velho Vamos ver como é que funciona Essas plantinhas aqui Que te plantou, né? Então você tem que diminuir Isso aqui Eu tenho demais Olha quanto grão Tá sobrando, véi Tem muito grão sobrando Eu fiz cinco Desse negócio aqui Pra amassar grão Mas ainda assim Tá demorando pra ter Vamos diminuir a velocidade aqui Eu quero pegar Esse negócio aqui Tecnologia aqui, tá bom? Também quero pegar Domesticação de Ovelha, né? É isso? É, ovelha E porco Beleza? É, mas primeiramente Vamos lá fazer Essa parada nova Que eu fiz aqui Que foi o flax That's flax Como é que eu faço O flax, cara? Eu acho que flax é roupa Então seria bom Plantar bastante, né? Pelo menos Isso aqui tudo, né? De flax E talvez Isso aqui tudo também Vamos fazer duas plantações De flax E aí Marca isso aqui Com prioridade alta Pra que eles plantem Isso aqui E eu acho que Pelo que parece É nessa estação aqui Que a gente planta Pelo menos O nosso Flax Vamos deixar Rodando rápido Olha as árvores Crescendo, velho Se multiplicando E eu não consigo Cortar elas Acho que eles estão Cortando já, velho Corta mesmo, velho Essa árvore que eu vou deixar Porque ela é uma Uma pera Então Ela tem a pera Do lado da minha Minha basezinha aqui Ó, realmente Ele ficou aberto O buraco aqui Tá vendo? Eu mandei minerar isso aqui Pra poder fechar Esse buraco aqui Eventualmente, né? Eu acho que a gente pode Fazer mais umas muralhas Aí agora, né? Faz até aqui Aqui também Agora fecha Mais um Puta que pariu Deixa eu terminar aqui Raiders Raiders Gonna raid Vindo lá de cima Infelizmente Sol alarme E todo mundo Todo mundo peladão No meio da Da base Fica aí Fiquem aí Pra vocês ficarem prontos Galera Eles vão andando Quando vamos atacar Aí eles decidem Correr do nada Olha lá Aquela mulher lá Fingindo que tá fazendo Alguma coisa Beleza Defendemos É Uhul Ó, os animais Eles voltam pra dentro E tem leite Pra recolher deles Olha que legal Olha que legal A gente já pegou leite Já, olha Só tem milk Baneiro, velho Esse aí, cara Comemorem Vencemos a guerra A guerra não, né? Mais uma invasãozinha Aí, ó Logo nós teremos Nossa Muralha Aqui Deixarmos Esses mexicanos Fora da nossa base Acho que dá pra passar Por aqui Bem colocadinho Acho que vai Olha lá Mano, vai muita madeira Pra fazer isso aqui Mas nossa muralha Vai ficar top Alguma forma De fazer isso aqui Sem clicar No coisa Será? Essa pedra aqui Tá atrapalhando Deixa eu ver Space Enter Não Deve ter um atalho, né? Pra fazer isso aqui Eu acho que ia ser Mais prático Passou pela pedra Aqui, ó Mas acho que tem como, né? Fazer Opa, 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 opa Mamute sozinho Já sabe, né? Meu amigo Já sabe, né? Meu amigo Isso que vai dar merda, velho Você tá muito avançado Yes Ah, deu só Por perto da minha base Morreu Mais um animal Vítima Da crueldade Da nossa base Vamos subir aqui em cima Nossa muralha Eu tenho Se bem que eu nunca recebi Nenhuma invasão pela água, né? Talvez a gente não tenha Que se preocupar muito com a água Vamos ver como é que vai ser Eu vou primeiro colocar a muralha E depois eu vejo Aonde eu vou ter Aqui também tá aberto Olha só E depois eu vejo E tá foda Isso aqui, cara Não Eu vou ter que mudar Isso aqui Porque não deu pra fechar direito Vai ter que ser Por aqui mesmo Ah, é foda Não dá pra fechar aqui direito Cara Muita água Não tem onde passar Tá vendo? Apaga tudo isso aqui Acho que Aqui também Na real, né? A gente vai simplesmente Vim aqui em cima É um pouco mais Easy Bota um negócio aqui Pra fechar E a gente leva Aqui na montanha, né? Eu tinha pensado nisso antes E aqui vai ficar aberto, cara Porque Não tem como fechar Essa área aqui direito Porque a gente não consegue Botar coisa aqui em cima A gente até consegue Colocar aqui Mas os caras vão passar De um jeito ou de outro Entendeu? Por isso que eu vou ter que fechar Eu não sei como é que eu faço Aqui, cara Talvez uma muralha Aqui Externa Se bem que nem aqui Eu consigo passar muralha Também, ó Por causa do relevo Tá vendo? Relevo simplesmente É uma merda Talvez eu faça Umas torres aqui Tá ligado? Se os caras invadirem Pelo menos a gente vai ter Uma boa fortificação aqui Ó, a gente tem essa torre Que a gente consegue colocar Então se por acaso Alguém vier por aqui A gente vai ter Uma boa defesa Vamos fazer vales aqui Eu sei que isso aqui Vai gastar recursos pra caralho Mas vamos fazer vales Beleza? Tá ficando legal Nossa base Tá ficando legal Tá ficando Da hora Aqui também bota Aqui já tem uma aqui Sendo feita, né? Então tá bom O que que vai pra fazer? Madeira Galho Vai bem de boas os recursos, né? Nós temos vales Então Só vai levar tempo Madeira Talvez a gente não tenha Tanta madeira Vamos deixar rodando rápido Vai lá Dá pra colher os negócios Já aparentemente Ó lá É... Isso aqui é o que que é? É frutinhas? O que que é isso aqui? Acho que é frutinha Vegetais, né? Ó lá Pulse Nuts, fruits, berries, né? É, tudo frutinha Aparentemente Isso aqui agora é diferente Isso aqui é... Não é... Isso aqui é aquela roupa Piorzinha, né? Essa roupa aqui, ó Ela dá menos aquecimento Inclusive, né? Ela dá menos aquecimento Do que a roupa Basicona de couro Que a gente faz Só que eu não sei Qual que é a roupa Melhor pra fazer, velho Porque não... Eu acho que é esse Rai aqui, cara Eu tenho quase certeza Que é o Rai O que mais que seria? Porque isso aqui É pera, né? Isso aqui são frutas Então a única coisa Que sobrou É o Rai Que a gente pega Aqui, velho Lá na puta que pariu Então por enquanto Teremos que usar Flax, né? Porque não tem o que fazer Além disso As mulheres Estão sendo feitas, né? Aqui é os bem pouquinho O cara tá minerando aqui Pra gente fechar Nossa coisa aqui Eventualmente E eu realmente esqueci De fazer os muros Aqui pra essa região, né? Vamos lá Vamos fazer um muro aqui Eu acho que isso aqui Já fecha automático Né? Temos um norte Um pra cá E aqui é aberto Simplesmente, né? Acho que tá bom Não precisa de mais do que isso Talvez um aqui Seria bom Talvez ter um portão aqui Eletra isso aqui tudo E vamos lá Fazer nosso portãozinho E só completa aqui certinho Pronto, né? Então tem esses portões aqui O norte Aqui também não tem nenhum portão Talvez seria legal Ter um portão por aqui Só não sei se vai dar Pra colocar um portão aqui Dá E agora é só Certificar De fazer as coisas certinhas Tem que ver ele fechando, né? Aí, né? Olha lá A torre sendo construída, cara Que legal Eu não acho que as pessoas Ficam 100% do tempo aqui Acho que elas só vão vir aqui Pra defender, né? Aparentemente, sim Eu não quero pessoas Trabalhando aqui Pra falar a verdade Ou será que ele só vem Quando eu toco o alarme? Hum Ou será que eu tenho que mandar Pessoalmente a pessoa ir lá? São muitos serás, né? Chega aí Chega alguém aqui, por favor Alguém Você Será que ela vai? Ela foi e vazou Olha lá Ela vaza Vamos testar Tocar o alarme aqui Olha lá Eles vão entrar Dentro dos buildings Olha Que legal, velho Eles vão automático Isso é legal É legal isso Gostei Gostei Bom que a gente não tem Pessoas inúteis Que ficam sem fazer nada Nessas torres Então elas só vão entrar Realmente quando for pra defender Cara, gostei muito disso aqui Bem legal Bem implementado Gente Seguinte Deu pra fazer bastante coisa Nesse episódio Estamos montando Nessas torres Nessas muralhas aqui ainda Mas eu vou deixar pra montar elas No próximo episódio, galera Espero que vocês tenham curtido Meu nome é Marcantos E até Até a próxima Tchau